Rosalha, sabe o que é que eu gostei de ver? Essa noite eu quero te ter Vou nascer ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Tantas de bundinha de fora Um topless na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Vou nascer ardendo só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Um dia inteiro de prazer Tudo que eu quiser eu vou te dar Um mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Ó, duas estrelas lá do céu Numa noite meia nesse sabor Pago a lua e posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Vou nascer ardendo só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Pedir o ver, te seduzir Um dia inteiro de prazer Tudo que eu quiser eu vou te dar Tudo que eu quiser eu vou te dar Tudo que eu quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Uma noite meia nesse sabor Pago a lua e posto no mar Pago a lua e posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Vou nascer ardendo só pra mim Quero sim Essa noite eu quero te ter Pedir o ver, te seduzir Eu vou te dizer Já treinei hoje Vamos dar a novidade Vamos dar a novidade Tu vais cá todos os dias de manhã Para fazer este exercício físico Já treinei E para nós estarmos aqui todos Caramba Meu querido Bom dia Bom dia Tu vais acompanhar aqui Durante o programa A pessoa já vai cantar Mais uma música Mas agora temos que ir Para um curtíssimo intervalo Voltamos já para a sua companhia Só para comprarmos o fogo Já voltamos Até já